Clube do Brega Aí minha namorada mandou mensagem Da minha boca que não vai ouvir de ar Bandida da quebrada, bota por de normal lado Minha cheira é caré de mel, eu nem sentei, já tava bando Porque pra poucas ideias, por malado, você tá Puxa, Chico Branco, papai! Tem que respeitar a empresa, meu irmão! Corrazão do balançado ao vivo! Eu sei o que tu quer, é só me chamar que eu vou Só não vem com conversinha com essa história de amor Eu sei que tu é safada, tu não vai me enganar É vileta dos playboy, com os maloca vai sentar Com a minha boca tu não vai ouvir de ar Bandida da quebrada, bota por de normal lado Minha cheira é caré de mel, eu nem sentei, já tava bando Por pré-vapô, traz ideias, por maloca vai sentar Foi só caçocadinho, ai que delícia, vai socada Pro vento e o tempo cai de boca, bicho Foi só caçocadinho, ai que delícia, vai socada Pro vento e o tempo cai de boca, bicho Foi só caçocadinho, foi só caç produ, foi från caç秘u Eu sei o que tu quer, é só me chamar que eu vou Só não vem com conversinha com a história de amor Eu sei que tu é safada, tu não vai me enganar Vê de letra dos bebó e tu uma louca vai sentar A minha boca tu não vai ouvir diabo Bandida da quebrada, bota a pose no malandro Minha xereca é de mel, eu nem sentei, já tava bom Putei pra poucas ideias, por maloca, tô sentado Foi soca, soca de ai, que delícia, vai socar Dá pro vento e o tempo que cai de boca, bicho Foi soca, soca de ai, que delícia, vai socar Dá pro vento e o tempo que cai de boca, bicho Foi soca, 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 bicho Foi soca, 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 bicho Alô, Beto e Gustavo, tamo junto, meu irmão É pra tocar no paredão, não para não, não para não Ai! Fora o seu, tô balançado Ele já viu esse rostinho no seu pescoço E toda noite você sonha feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu cor Meu amor safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu cor Meu amor safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem E fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu cor Meu amor safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu cor Meu amor safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu cor Meu amor safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu cor Meu amor safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Rorrozão, bom balançado Eu cansei de correr atrás de você Cansei de implorar pra ficar com você E hoje sou eu que não te quero mais Meu coração vê se deixa de ilusão Porque eu não estou aguentando mais não Seguro o tempo aí meu parceirão Essa pessoa tá fazendo a gente sofrer Mas você não tem nada a ver Deixa comigo que eu vou resolver Vamos pro bairro a cara E tomar toda gelada E curtir com a lourada E curtir com a lourada Vamos pro bairro a cara E tomar toda gelada E curtir com a lourada E curtir com a lourada Eu cansei de correr atrás de você Cansei de implorar pra ficar com você E hoje sou eu que não te quero mais Meu coração vê se deixa de ilusão Porque eu não estou aguentando mais não Seguro o treco aí meu parceirão Essa pessoa tá fazendo a gente sofrer Mas você não tem nada a ver Deixa comigo que eu vou resolver Vamos pro bairro a cara E tomar toda gelada E curtir com a lourada E curtir com a lourada Vamos pro bairro a cara E tomar toda gelada E curtir com a lourada E curtir com a lourada Formação do Palsado Puxa, Chico Branco, papai, tem que respeitar a empresa De Floriano para qualquer lugar do Brasil, esse é o pão rosando balançado E pro Tola na base, disse que tá com saudade, já mandei em 10x, zero amor, só amizade E tudo no sigilo, não explana pra amiguinha, se pergunta que é um fio, nunca vi nem tem ali Um bagunha que é louco, pode ir pra aqui, eu já sei, machuca o casal errado e as novinhas, eu já sei Minha amiga me falou como é que é poder contigo que ele bate, pode ir com vontade que ele bate, pode ir com vontade Minha amiga me falou como é que é poder contigo que ele bate, pode ir com vontade que ele bate, pode ir com vontade Alô minha galera do assentamento, o Morca e Itá, tamo junto Nazaré do Piauí, Barão de Grajão, Floriano, Sacorrosão do Balançado, meu irmão Eu tô lá na base, disse que tá com saudade, já mandei em 10x, zero amor, só amizade E tudo no sigilo, não explana pra amiguinha, se pergunta que é um fio, nunca vi nem tem ali O bagunha que é louco, pode ir pra aqui, eu conquistei, nós machuca as erradas e a novinha que é replay Minha amiga me falou como é que é poder contigo que ele bate, pode ir com vontade que ele bate, pode ir com vontade que ele bate, pode ir com vontade Minha amiga me falou como é que é poder contigo que ele bate, pode ir com vontade que ele bate, pode ir com vontade que ele bate, pode ir com vontade Alô minha galera do pasto, os bons, alô minha parceira Ivone, alô minha galera do amor lá, aquele abraço Vivo tô lá na base, disse que tá com saudade, já mandei em 10x, zero amor, só amizade E tudo no sigilo, não explana pra amiguinha, se pergunta que é um fio, nunca vi nem tem ali O bagunha que é louco, pode ir pra aqui, eu conquistei, nós machuca as erradas e as novinha que é replay Minha amiga me falou como é que é poder contigo que ele bate, pode ir com vontade que ele bate, pode ir com vontade que ele bate, pode ir com vontade Tem que respeitar a empresa, papai Cê com o rosado balançado pra todo o Brasil E o gordão vai empurrar, meu irmão Cê com o rosado balançado E o pio atualizado pra todo o Brasil E mais uma vez E hoje é sexta-feira, dia de torrado, salário Dá bico de rapariga, fumaça e garro contrário Vê se ruiva é rubamê, martiga abelha com mel Manda foto pra ex com três peladas no motel E hoje é sexta-feira, dia de torrado, salário Dá bico de rapariga, fumaça e garro contrário Vê se ruiva é rubamê, martiga abelha com mel Manda foto pra ex com três peladas no motel Sextou, sextou, sextou E eu já sei, já que tu sentou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou E eu já sei, já que tu sentou, tu vai sentar Olha, sextou, sextou, sextou E eu já sei, já que tu sentou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou E eu já sei, já que tu sentou, tu vai sentar mais uma vez Alô, parceiro Jax Produções Vamos junto, meu irmão Se for rosando, balançando, papai Lenta essa banda para qualquer lugar do Brasil, meu irmão E hoje é sexta-feira, dia de torrar salário Davi tudo em rapariga, fumaça e garro contra Esse rúvo é rúvame, bate em gabilha com mel Manda foto pra esco, três pelada no motel E hoje é sexta-feira, dia de torrar salário Davi tudo em rapariga, fumaça e garro contra Esse rúvo é rúvame, bate em gabilha com mel Manda foto pra esco, três pelada no motel Sextou, sextou, sextou E eu já sei, já que tu sentou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou E eu já sei, já que tu sentou, tu vai sentar Olha, sentou, sentou, sentou E eu já sei, já que tu sentou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou E eu já sei, já que tu sentou, tu vai sentar mais uma vez É pra tocar no paredão, não para não O nome dele é Jacques Pronson, meu irmão Cê forrozou no balançado O nome dele é Jacques Pronson E não dá, quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade e eu queria voltar Te amar, te juro meu amor, eu só queria te amar Tô medo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você E ao fim da minha vida eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e volta logo pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Tô precisando tanto poder te falar Que nega eu te quero E me desespero Eu vou me acabar E dentro desse bar Isso é tão profundo E no meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim E não dá, quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade e eu queria voltar E te amar E juro meu amor, eu só queria te amar Tô medo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você E ao fim da minha vida eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre logo pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Tô precisando tanto poder te falar E nega eu te quero E me desespero Eu vou me acabar E dentro desse bar Isso é tão profundo E no meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Contatos para show 89-994-68-9705 É o telefone do sucesso Uh, nega! Cê forrasou no balançado para todo o Brasil, meu irmão! E o fio atualizado E mais uma vez Tem que respeitar Uh, uh, uh... Cê forrasou no balançado E o fio atualizado para todo o Brasil O nome dele é Jackson Produções Tôm'o junto, negão! E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver quando a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que já não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver quando a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que já não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta, e eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Sem repertório novo, meu irmão Mas tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu perdi tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que já não era nossa hora Minha menina, eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que já não era nossa hora Minha menina, eu te peço então volta Volta E eu te peço então volta Eu te peço então volta E eu te peço então volta De pés juí, então volta De pés juí, então volta Seco Rosado Balançado pra todo o Brasil, meu irmão Seco Rosado Balançado, meu irmão E mais uma vez, tem que respeitar a empresa Alonceta, Neto, Moicaitá, que lhe abraçou Nazaré, do Piauí, tamo junto Não venha me julgar falando que eu sou assim Perfeito pra você, mas entendo seus defeitos Sei que ninguém é perfeito, falou por mim Escuta o que eu falo pra você Eu fiz tudo o que eu fiz, eu só não quis te ver sofrer Falei que eu não queria mais você Porque sou imperfeito e você ia se arrepender Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Não pedi para ninguém pra vir gostar de mim E apaixonado, isso é problema seu Meu coração tá trancado, ele não vai ser seu Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Não pedi para ninguém pra vir gostar de mim E apaixonado, isso é problema seu Meu coração tá trancado, ele não vai ser seu Chama pra dançar Olha o swing, olha o balanço do vaqueiro do Brasil, meu irmão Não venha me julgar falando que eu sou assim E perfeito pra você Mas eu sei o seu defeito, sei que ninguém é perfeito Falou por mim Escuta o que eu falo pra você Fiz tudo o que eu quis, eu só não quis te ver sofrer Falei que eu não queria mais você Porque sou imperfeito e você ia se arrepender Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Não pedi para ninguém pra vir gostar de mim E apaixonado, isso é problema seu Meu coração tá trancado, ele não vai ser seu Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Não pedi para ninguém pra vir gostar de mim E apaixonado, isso é problema seu Meu coração tá trancado, ele não vai ser seu Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Não pedi para ninguém pra vir gostar de mim E apaixonado, isso é problema seu Meu coração tá trancado, ele não vai ser teu Alô meu parceiro Adrelson Cavações Meu parceiro Kaique do Ford K RS Aquele abraço meu irmão, bota pra tocar no paredão Ô mozão, dou um palançado Menina dos olhos bonitos, cabelos compridos O que aconteceu? Vejo você muito triste Aquele beijo doce de quem se perdeu Lembre bem da nossa história Ficou na memória, me fez relembrar E o beijo que você me deu Aquele beijo doce fez apaixonar Lembre que eu estou aqui Se precisa de mim, pode me procurar Vou deixar de ser vaqueiro, cavalo de mim Só pra te amar Menina dos olhos bonitos, cabelos compridos Menina dos olhos bonitos, cabelos compridos Aquele beijo doce de quem se perdeu Lembre bem da nossa história Ficou na memória, me fez relembrar E o beijo que você me deu Aquele beijo doce fez apaixonar Lembre que eu estou aqui Se precisa de mim, pode me procurar Não vou deixar de ser vaqueiro, cavalo de mim Só pra te amar Lembre que eu estou aqui Se precisa de mim, pode me procurar Eu vou deixar de ser vaqueiro, cavalo de mim Só pra te amar Forroção do balançado Forroção do balançado Três e meia da manhã Você mandando um álcool Com a voz enrolada exagerou no álcool Falou algumas coisas que não são comuns O mundo ouvindo de você Senti sinceridade a cada palavra Até nega tudo dizer que tá bem Que não sei te saudar Para com isso, vai falar a verdade Descia, admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei você até pode excluir E o print da sua tela é saudade de mim Descia, admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei você até pode excluir E o print da sua tela é saudade de mim Forroção do balançado Forroção do balançado Três e meia da manhã Você mandando um álcool Com a voz enrolada exagerou no álcool Falou algumas coisas que não são comuns O mundo ouvindo de você Senti sinceridade a cada palavra Até nega tudo dizer que tá bem Que não sei te saudar Para com isso, vai falar a verdade Descia, admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei você até pode excluir E o print da sua tela é saudade de mim Descia, admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei você até pode excluir E o print da sua tela é saudade de mim Descia, admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei você até pode excluir E o print da sua tela é saudade de mim O áudio já salvei você até pode excluir Pra não fazer E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar E sorte a minha te ver errar Você fechou seus olhos Tampou os ouvidos Se fez de mudo E acordou em desespero Naufragou com seus próprios erros Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai contar ou espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai contar ou espera aí O que foi mesmo que você falou Você fechou Você fechou seus olhos Tampou os ouvidos Se fez de mudo E acordou em desespero Naufragou com seus próprios erros Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai contar ou espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai contar ou espera aí O que foi mesmo que você falou O que foi mesmo que você falou Foi o vosso do balançado Me dá demais ficar aqui fingindo que eu não sei Me dá demais ficar aqui fingindo que eu não sei Só eu te amei Eu sei que você vai rir Vai falar que não Amor é assim Com a contramão Você vai passar Então fique assim Eu fico vendo os todos se afastar de mim Porque é você que Sentimento passou Sentimento passou Não está aqui Não está aqui Porque acabou o amor O mundo vai cobrar Você vai devolver Todo o tempo que eu perdi Esperando você Me dá demais ficar aqui fingindo que eu não sei E todo o tempo E todo o tempo que passamos junto Só eu te amei Eu sei que você vai rir Vai falar que não Amor é assim Com a contramão Você vai passar Então fique assim Eu fico vendo os todos se afastar de mim Porque é você que Sentimento passou Não está aqui Porque acabou o amor O mundo vai cobrar Você vai devolver Todo o tempo que eu perdi Esperando você Porque é você que Sentimento passou Não está aqui Porque acabou o amor O mundo vai cobrar Você vai devolver Todo o tempo que eu perdi Esperando você Para conhecer Vozão Vozão Bom balançado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende o meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama Tem muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Não ama se desapegado É muito casal fingindo que se ama Tem muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende o meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama Tem muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Não ama se desapegado É muito casal fingindo que se ama Tem muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Não ama se desapegado Forrozão do balançador Forrozão do balançador Quando fecha os olhos Você não vem mais em minha direção A saudade tá batendo E eu não sei o que eu faço com meu coração Traz mais cerveja e aumenta esse modão Pra eu poder aliviar Pra eu poder aliviar essa situação Com cada monstro sentimento Não sou fácil de me entregar Mas por você eu fiz tudo diferente Pra você ficar É, vou descontar a raiva na minha cachaça É hoje que eu bebo e não volto pra casa É, vou descontar a raiva na minha cachaça Você me abandonou E o que eu faço pra curar Essa dor Quando fecha os olhos Você não vem mais em minha direção A saudade tá batendo E eu não sei o que eu faço com meu coração Traz mais cerveja e aumenta esse modão Pra eu poder aliviar essa situação Com cada monstro sentimento Não sou fácil de me entregar Mas por você eu fiz tudo diferente Pra você ficar É, vou descontar a raiva na minha cachaça É hoje que eu bebo e não volto pra casa É, vou descontar a raiva na minha cachaça Você me abandonou E o que eu faço pra curar Essa dor Essa dor É, vou descontar a raiva na minha cachaça É, vou descontar a raiva na minha cachaça É, vou descontar a raiva na minha cachaça